E teve início hoje e vai até o dia 29 o tradicional festejo em honra a São Pedro, o padroeiro dos pescadores aqui na cidade de Pedreiras. Aqui ao meu lado, o Sr. Sebastro, ele que é presidente da Colônia Z28 aqui do município, que vai falar pra gente acerca da programação. Sr. Sebastro, como é que vem a programação para o festejo de São Pedro do ano 2022? Bom dia. A todo ano já existe essa programação muito segura. Cada ano mais organizado. E o nosso objetivo é levar três pontos positivos para a nossa classe, para a nossa cidade. Primeiro, é a festa de São Pedro, padroeiro do pescador. Segundo, preservação ambiental, que você está vendo o nosso rio cada vez acabando, através do desmatamento, da poluição e de tantas coisas que acontecem. E o terceiro é trazer a alegria para o povo de Pedreiras, de Trisidela e de toda a região. Sr. Sebastro, tivemos dois anos aí com uma pandemia da Covid-19, no qual o festejo em honra São Pedro foi realizado aqui de forma reduzida. A pandemia deu uma calma, como é que estão as expectativas por parte aqui dos moradores e também por parte dos pescadores? Muito bem. Este ano nós temos mais a pandemia, a doença está se afastando, né? E nós estamos mais firmes com o povo, com patrocinadores, prefeituras, pessoas que estão nos ajudando a acontecer essa festa. O meio de comunicação que tanto faz para acontecer. Tudo o que está acontecendo este ano é do melhor objetivo. O senhor tem mais ou menos uma estimativa de quantas pessoas devem passar por noite aqui na colônia? Não, mas é muito. Eu sei que durante a festa é de 20 a 30 mil. E dia 29, gostaria que o senhor fizesse aqui um convite para a procissão fluvial. Dia 29, está convidado todo o povo. É o dia do encerramento. E Pedreira, está em festa, Trisidela, os pescadores e toda a sociedade de Pedreira para o encerramento da grande festa. É o prazer que nós temos. É a colônia de pescadores junto ao povo, junto a Jesus. A prefeitura de Pedreira já começou a dar apoio aqui à colônia, né? Tendo em vista aqui que já mandou alguns homens fazer a limpeza aqui das margens do Rio Merim. Isso. A prefeitura está junto. O secretário de Ambiente, a prefeita e tanta gente que ajuda. Nós agradecemos a todos que estão dando esse apoio à festa. Que a festa diz, festa do pescador. Mas a festa é de todo o povo. É de todos. E nós agradecemos a cada um que vem patrocinar. A cada um que está junto. A todo meio que está junto com a gente. É o mais importante. Frisando que todas as edições desse festejo, em alusão ao São Pedro, que promove para os pescadores, tem o bigão. Esse ano vai ter o bingo? Muito bem. O bingo é dia 3, domingo. Dia 3 tem o bingo. São prêmios de importância e vale a pena para os que comprarem. Custa R$ 10,00 a cartela. O primeiro prêmio é R$ 1.500,00, mais um motor abeta. Segundo prêmio é o motor abeta, mais R$ 1.500,00. Terceiro prêmio é R$ 4.000,00 e mais um CNH.